Gente, dica rápida pra vocês aqui, como guardar molde. A gente já testou todos os modelos de guardar moldes possíveis que você possa imaginar. E o modelo que mais deu certo pra gente foi esse aqui, ó. A gente faz tipo um saquinho, ó, e coloca o molde aqui dentro. Aí você pode separar por tamanho, aí fica bem a teu critério. Quem tem cliente, pode separar por nome do cliente, que daí já tem as medidas do cliente. Então, esse aqui foi o jeito mais certo. A gente já tentou pendurado, né, mãe? E esse aqui foi o jeito mais certo e ele não ocupa tanto espaço, fica uma coisa organizada, uma coisa bonita, você pode guardar assim numa prateleira, num cantinho, tá? Então, fica essa dica aqui pra vocês, como a gente guarda os moldes.